Olha só a notícia, hein? Uma viatura da Polícia Penal se envolveu em um acidente com um caminhão lá na região da Minha Campininha, aqui em Goiânia. Foi na manhã de hoje. Com o impacto da batida, a viatura foi parar, ó, lá numa loja. Reportagem. O acidente ocorreu por volta das oito e meia da manhã, aqui no cruzamento, da 24 de outubro com a Quintino Bocaiuva, no setor Campinas. As informações são de que a viatura da Polícia Penal seguia, pela 24 de outubro, sentido Padre Pelágio, Praça A. E o caminhãozinho vinha pela Quintino Bocaiuva, quando, em um determinado momento, ocorreu a colisão, aqui nesse cruzamento. A gente observa que o choque foi muito violento. Olha só como ficou a lateral da viatura da Polícia Penal. Inclusive, os airbags foram acionados. E a gente observa que tem muito caco de vidro, pedaços de peças da viatura, aqui no chão. Essa viatura, depois da colisão, acabou atingindo essa loja de roupas, que fica aqui na esquina. As vendedoras estavam me contando que elas estavam se preparando para abrir a loja, para mais um dia de trabalho, e que o susto foi muito grande. Esse veículo oficial da Polícia Penal era ocupado por quatro servidores da Polícia Penal e por um custodiado. Um preso que estava sendo trazido da unidade prisional de Mozarlândia para passar pela junta médica aqui na capital. Os policiais me informaram que esse preso tem problemas mentais e que ele vai passar pela junta médica para ser avaliada uma possível transferência para uma unidade prisional aqui da região metropolitana. Esse custodiado já foi colocado em outra viatura da Polícia Penal e seguiu então para a junta médica. Sobre os policiais envolvidos aí nesse acidente, quatro servidores, dois tiveram apenas ferimentos leves. Graças a Deus, estão bem, não correm risco de morte. A Polícia Penal informou para a nossa equipe que as causas e também as circunstâncias desse acidente já estão sendo apuradas pelas autoridades responsáveis. É, rapaz, o trânsito ali da Campininha não é brincadeiro também não, viu? Principalmente da Quintino Bocaiuva. Até que na 24 de outubro é mais tranquilo, porque como o trânsito são muitos carros, mas hoje foi logo no início da manhã ali, geralmente não tem tantos veículos, né? Mas a Quintino Bocaiuva, eu vou te contar, ela vindo ali da leste a oeste, passando ali na Rua das Laranjeiras, que é loucura, loucura, depois cruzando com a Sergipe. E aí afora, até chegar lá na 24 de outubro, é uma via perigosa, viu? O trânsito ali é terrível. O que tem de acidente na Quintino Bocaiuva com a Rua das Laranjeiras, tem um amigo meu que tem um imóvel na Espininha lá, aí tinha uma sorveteria, tentou botar vários negócios lá, desistiu. Hoje a sala é fechada, porque toda vez carro quase invade lá, é o trânsito brabo, principalmente ali na região de Campinas.